Bastante. Não percam. Perseguição terrível num lugar horrível com um bandido temível. Próximo episódio de Jambo e Ruivão. Quando o bandido do castelo Bungi deixou cair a chave do seu cinto, ela caiu bem em cima do Ruivão. É chave, poxa! Ruivão seguiu para o calabouço para salvar Jambo, mas foi detido pelo bandido. Ruivão faz um movimento desesperado. Ai, 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 meu perro, oxe, ai, 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 ai. Enquanto o bandido geme, Ruivão corre para salvar Jambo. Mas esperando surpreender Ruivão está o gato bandido. Jambo pode ficar no calabouço para sempre. Fuja, Ruivão! Fuja, filho, para o calabouço. Jambo está à espera para dar o fora dessa casa. Fuja! You